Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Isadora Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a delimitar a sua sobrancelha. Sabe aquela sobrancelha bem bonita, bem marcada? Olha só, pra você conseguir fazer sozinha, você vai precisar de uma escovinha, de uma linha suja com lápis de olho e um palito com algodão. Então vamos lá, você vai pegar a linha suja, deixa eu afastar um pouquinho aqui o cabelo, você vai, olha, desenhar puxando para cima, olha, e vai contornando. Tá sujo, né gente? Mas depois a gente vai limpar, tá bom? Então olha só. A parte de cima, olha, sempre puxando para baixo, tá? Já tá dando forma, tá? Olha. Depois de fazer isso, o que você vai fazer? Lembra do palito? Vai limpar. Sim, gente, o palito, eu molhei ele com água micelar, tá bom? Mas você pode estar usando uma distingente, pode usar também, aqui tá bem feitinho, né? Mas eu acabei de sujar. Pode usar também um hidratante ou demaquilante, certo? Olha. E vai limpando, aqui também. Escovinha você vai, olha, esfumar a parte da frente. E tá pronto. E tá pronto.